Reimão, máquina de costura. Bom, olha a mulherada que tem aqui. É mulher que não acaba mais. É tudo por onde você olha. É mulher, costurando, fazendo todas felizes. Depois eu vou mostrar pra você o que elas fizeram. Adorei, morri de inveja. Fazer as coisas também. É, é costilangeria que você ganha aqui, né, Reimão? Não é compra de qualquer máquina, Cris? Qualquer máquina. Máquina que comprar, ganha costilangeria. E até na hora da gente costurar, viu? Costurar, fazer as coisas em casa. Olha, essa aqui, por exemplo, é uma envelope portátil, é bem caseira, né? Essa é bem caseira. Ela tá saindo R$65,00. Bárbara, eu tenho uma dessa. Fazer aquela coisa. Até quem não sabe costurar, viu? Overlock seca semi-industrial. Isso, ela tá saindo R$195,00. Essa já é uma overlock pra você já começar a fazer alguma coisa. Ela trabalha com todo tipo de tecido, inclusive moletom e soft. Bárbaro. Essa aqui é a mesma? É a mesma, só muda a bancada, que você tem a opção. Você pode trabalhar com a grande ou a pequena. E esse aqui é o motor que vai nessas máquinas, tá? Que é o motor grande pra dar uma certa produção. Maravilha! Aqui é uma overlock semi-lubrificada com aparelho elástico. Elástico. R$270,00. Faz tudo com isso também. Essa daí faz tudo. Essa máquina é uma máquina que já vem também com motor grande. É uma máquina com lubrificação. E tem um aparelho de elástico. Pra você que vai fazer uma lingerie ou colocar elástico em alguma peça, ela já vai direto. Hum, gente, indi. E essa é o overlock industrial? Essa é a industrial que tá em promoção por R$490,00. Nós temos também outras overlocks, como a Ciruba, todas as outras máquinas. Tem todas as máquinas que você quiser. A Assassin Gernova já chegou aqui, Everaldo, que é a grande, é a vedete aqui da Reimão, tá? O que tem de melhor no mercado, você vai encontrar aqui na Reimão. Na compra de qualquer máquina, você ganha um custo de lingerie, como as meninas aí estão fazendo. Promoção até sexta, segunda a sexta das oito às oito, no sábado das oito às quinze horas. Rua Tobias Barreto, 1430 na Moca, 291-8825 e 692-7588. Meninas, vamos mandar um beijinho todas pra mãe que tá em casa? Quero ver, lindas. Beijinho, gente, manda. Elas são tímidas. Beijinho, tímidas.